Sabe-se que X e Y são números reais tais que? Meu Deus. Conclui-se que X é igual a... Aí você, nesse momento, fica olhando para a questão assim e fala... Meu, meu Deus. O que eu vou fazer aí, Renato? Não sei nem por onde começar. Se você está com esse pensamento, eu vou te falar uma coisa muito séria de amigo. Que poucos vão te falar a verdade. Mas, ah, dói. Não, dói não. Dói falar mentira para você e no dia da prova tudo se perder. Olhou para a prova, viu uma questão dessa, não sabe nem por onde começar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na numeração dela. Marcar, vai ter o número aqui da questão. Você marca e pula ela. Vai fazendo a prova. Por quê? Essa questão, se você não tem a maldade que eu vou te dar aqui, o superpoder que eu vou te dar aqui, o poder que eu vou te dar aqui, você não faz ela de jeito nenhum. Não faz mesmo. Por quê? Porque tu precisa de maldade. E é por isso que a gente está aqui. Olha para cá. Pega o poder que eu vou te dar. Família, vou até sair daqui. Olhei para cá. O metro e cinquenta não me diz. Diz sim. O metro e cinquenta sempre diz. Isso daqui é uma função exponencial. E no resultado, olha para o resultado. O resultado também dá jogo. Tem log na base cinco. Isso daqui representa a base, tá? Em todos os resultados tem log na base cinco. Então, o problema é de quê? Logaritmo. Acabou. Logaritmo. Mas, Renato, não tem logaritmo na questão. Mas tem na resposta. Então, é logaritmo. Ai, meu Deus. É, Renato? É. Estou mais calmo. Aí, tu vai se acalmando. Está ganhando poder, né? Aí, o que a técnica R diz para a gente? Como eu olhei ali para a resposta. Tem tudo log de cinco? Joga log na base cinco dos dois lados. Joga log na base cinco dos dois lados. Como assim, Renato? Olha para cá. Vem comigo. Log na base cinco dos dois lados. Olha só. Você tem quê? Y é igual a cinco elevado a três X. Você tem isso. Y é igual a cinco elevado a três X. Show de bola? O que você vai fazer? Você vai jogar log na base cinco. Isso daqui é log na base cinco. Isso é a base, né? Dos dois lados. Ou seja, você vai jogar aqui, ó. Log na base cinco dos dois lados. Vou jogar aqui, não vai dar. Você vai jogar log na base cinco dos dois lados, ó. Vai ficar log de Y na base cinco igual log de cinco elevado a três X na base cinco. Maravilha. Hum. Está indo. Vamos ver que bicho vai dar. Aí não adianta. Você tem que ter as propriedades log na mente. O que diz a propriedade log? Tem uma que diz o quê? A do peteleco, que eu adoro. Toda vez que você tiver um expoente aqui, você dá um peteleco. Pum. Ó. Pum. Você escutou o barulho? Escutou o barulho? Escuta, ó. Pum. Você dá o peteleco. Que ele desce. Show? Então, fica assim, família. Log de Y na base cinco igual a três X vezes log de cinco na base cinco. Beleza? Pura? E olha que maravilha, família. Sempre que você tiver esses dois iguais aqui no logaritmo, o resultado é o expoente. Como o expoente aqui é um, eu tenho que isso aqui, família, é igual a um. E aí eu fico com log de Y na base cinco igual a três X. Maravilha? E aí, só para você ver melhor, eu vou trazer para cá, ó. Que é a mesma coisa de três X igual log de Y na base cinco. É a mesma coisa, tá? Log de Y na base cinco igual a três X é a mesma coisa de três X igual log de Y na base X. E aí, três está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, isso daqui vai ficar um terço, para você ver melhor, vezes log de Y na base cinco. Show? Eu vou fazer do jeito que tu faria. Tu faria assim, ó. X igual log de Y na base cinco. Show de bola? Sobre três. Você faria isso, né? Só que essa parada é a mesma coisa de um terço vezes log de Y na base cinco. Por que eu estou falando isso? Porque agora, ó, a gente não deu um peteleco, ele desceu, aí veio multiplicando, não veio? Da mesma forma, se eu tiver alguém multiplicando aqui, eu dou peteleco, ele sobe. Eu volto, né? Tanto faz. Então, X vai ser igual a log de Y elevado a um terço na base cinco. Aí tem que saber propriedade do logaritmo e propriedade de potência. Até porque exponencial, potência e logaritmo andam juntos, tá? E aí, família, ó, um terço aqui, isso daqui, se eu transformar, vai virar raiz cúbica. Então, eu tenho que X é igual a log da raiz cúbica de Y na base cinco. Esse é o valor de X. Meu Deus! É isso. Qual o gabarito aí? Agora sim, gabarito letra C de com o MPP, eu vou vencer. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo de matemática, né? Com foco no Banco do Brasil, né? Do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1. Um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2. Um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4. Um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas nove semanas, né? Para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Você vai levar um e-book, né? Com questões comentadas. De matemática e raciocínio lógico. Bônus 6. Você vai estar levando um CTP, né? Um centro de treinamento de provas. E o bônus 7. Você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né? Um ano. E esse bônus, realmente, é incalculável. Aí, o valor, você já sabe. É a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente. Seu curso sairia, ó. Se liga. Seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. É isso aí. Uma mega promoção para você estudar com a gente. Para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa. Não perde tempo, não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo. para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.